Tá doido que eu vou fazer propaganda de você? Basta a saudade bater que quer dar uma ligada Sem essa de assumir, põe culpa na cachaça Melhor não me atender, desliga na minha cara Porque senão vou dizer que eu amo você Porque senão vou falar que sem você não dá O seu nome na minha agenda provocando E a cachaça na mente ligando Liga, 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 liga E a cachaça na mente gritando Liga, 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 liga Essa foi a canção que eu participei ontem com Simone e Simaria Aguardem que é um hit Fala família, voltando a lembrar que a loja Estilo LS Tá na onda do Black Friday, exatamente Ou melhor dizendo Black Wink Porque é a semana inteira, todos os dias Tudo por 50% off Então essa é a hora de você comprar o seu look Pro Natal, pro Réveillon Exatamente, pro verão Aproveita que tá tudo em 50% off E ó, garante já o seu look As melhores peças da última coleção Eu tenho certeza que vocês vão se amarrar Rapaz, ainda falando sobre a canção Que eu gravei com Simone e Simaria Por favor, não pule os stories, ok? Essa canção, uns 2, 3 anos atrás Eu iria gravar essa música Eu iria gravar, eu tava ouvindo ela há um tempo E eu tinha ouvido como cantou sertanejo Que eu não me lembro bem o nome dele agora Mas eu ouvi por ele E eu não sabia que a canção era do Thierry E caramba, essa música é minha cara Eu vou gravar e tal E acabei que E acabei que tendo outras prioridades de canções E acabei esquecendo E quando Simone e Simaria me convidou E mandou essa canção Caralho, mano Essa música é muito boa E aí de fato já rolou a química com a música E aí gravamos E vai ser um sucesso Você vê como Deus quer Tudo na hora certa Não gravei só Mas gravei com duas cantoras incríveis Simone e Simaria Então aguardem aí Liga, liga Composição do Thierry Quem estava na gravação ontem Tá Entendendo do que eu tô falando Como a música é boa Chicletinho Hitzinho Do jeito que o papai gosta Alegre pra cima Dançante E a cara das meninas As meninas gostam de uma sofrência Mas gostam de uma fulera Rapaz, aqui tá aí História do story Eu tô da sonhada aqui Tomando aquele sorvetão Cuidando do gogó Sorvete pra 10 pessoas Você tá cheio de show Deus abençoe Bom te ver Valeu, tamo junto É nóis É nóis Gente, olha Eu tava aqui atendendo algumas sessões no aeroporto E olha só quem veio me pedir pra tirar foto Eu que tinha que pedir pra tirar com ela Olha Ué Liza, linda A gente admira qual é o problema A verdadeira negra linda Obrigada, meu amor Obrigada Tamo junto Pois é, gente Tô aqui fingindo costume Com essa negra linda aqui Porque Uma atriz incrível Que a gente tá assistindo Olha, eu não tô te chamando de velha Não, eu já assisti desde criança você Não gostei dessa parte Odiei essa parte, Léo Mãinha Dejane, Lala Quantas vezes a gente assistiu novela Muita coisa, né, mãinha? Nossa Eita nanada Mãinha deve estar lá Caramba, Léo Você conheceu ela Oh, Jesus Eu vou lhe ver, mãinha Eu vou lhe ver Beijo Boa viagem pra nós Chegamos no Rio de Janeiro Yes, baby Rio de Janeiro E amanhã tem Campos do Goitacaz Vale da Santinha vai esgotar Vai esgotar Agora nós vamos encontrar quem? O hermanito O hermanito Estar a cara Cadê o esteiro, mano? Cadê o esteiro? Que não está a cara O hermanito Onde está o esteiro, irmão? O hermanito aí Oh, hermano Quanto tempo, velho Você tá bem? Pai de Deus Tá mais magro, irmão Olha Fazendo diante É nóis Chegamos, RJ Juan disse que perdeu 8 quilos E os 8 quilos foram pra Guedes Rapaz, Guedes tá usando as camisas apertadinhas Que a porra da barriga tá desenhando É valente Vocês perceberam Vocês seguidores do Guedes Que nunca mais ele gostou A foto assim deliciando A foto deliciando Nunca mais O bicho pegou Velho, por Deus O hermanito disse que pegou Tá de carro novo aqui E eu entrei no carro Tá um cheiro de bufa das oas, velho Impregnante Impregnante Aí Guedes tá dizendo aqui Eu tô sentindo o cheiro que passou no carro Eu digo bufa Porra, velho Que cheiro de carro novo estranho É, às vezes tem cheiro de carro novo que é assim, né? Pode ser Né, Guedes? É Como é, Guedes? Eu entrei o quê? Ele entrou primeiro Ah, se eu tivesse soltado um peito dali Você sentiria do lado de fora, caralho Poxa, antes de eu entrar Quando eu metia a cara Aqui eu já senti Guardou pra dividir com a gente Não, não, eu não fiz isso não Deve ser o couro novo, pô Deve ser o couro novo, pô O couro de custo É, o couro do custo novo Deve ser isso aí Enfim O cheirinho tá legal Tem que respeitar o GG Viu, Rio de Janeiro? Tem que respeitar Porque eu trouxe o sol pra cá hoje Exato Sobre que tava chovendo aqui todos os dias E hoje tá um dia lindo Ó o céu Respeito o GG Energia boa que é, mano Agora vamos ali almoçar, irmão Manjar, manjar E comer muito bem Muito bem Eu preciso, eu preciso Comer muito bem Porque eu estou a comer muito mal Eu não estou contento comigo Aí, família Você que vai dia 8 de dezembro Pro DVD de Vete Sangala No Allianz Parque Lá em São Paulo Quer aprender a canção Que vamos cantar juntos Porque ontem Ela já fez uma coletiva no Google Lá em Sampa E já cantou a música da gente Então se liga nos próximos posts E aprendam já O nome da canção é Manha Gosta Assim Se liga nos próximos stories agora Ela cantando a canção Lá na coletiva dela ontem em São Paulo Next Todo mundo correndo atrás do pregui Olha aí Olha todo mundo Isso aí, rapaziada Foco na missão, papai Foco na missão E aí, família Vamos chegar a 10 milhões Vamos chegar a 10 milhões Pro este blogueirinho Vamos Arrasta pra cima aqui Dá essa moral pro Gigi A gente tá aqui nessa zoeira Sandro, Juan Mas pra mim não tá fácil não Me falavam Deixa você chegar nos 6h30 Você vai ver Tudo vai mudar E realmente tô sentindo o peso da mudança Literalmente E aí eu ficava Tipo nos meus 23, 25 anos Duas semanas Três de manhã no máximo de dieta Eu já tava seco Agora o metabolismo tá lento Demora da absorção Caramba, tá brabo Mas a gente não desiste Quem é brasileiro Então Vamos que vamos Vamos dar aquele treino agora Fazer um aeróbico E amenizar a situação Comi bem agora no almoço No café da manhã também Simbora Então Vamos tomar banho de má Bora Bora, caiu Bora, Guedes Prainha mesmo Prainha Turmaria Vamos Partiu pra minha Simbora Simbora Meu desejo do dia é ali, Guedes Ei, Rio de Janeiro é diferente Olha que dia lindo aqui hoje Fomos nós, viu Que trouxemos aí Sozã pro Rio A gente acabou de passar por onde o presidente Do Brasil mora Jair Bolsonaro Boa sorte, Bolsa Boa sorte Que o senhor melhore o nosso país Bem blogueirinha Solteira e danadinha Hoje é lá Ela perde a linha Hoje é lá Hoje é lá Pede a linha Hoje é lá Hoje é lá Enche o copo E deixa a birita Bater Pra quê? Pra ela descer Descer Pra ela descer Descer Pra quê? Pra ela descer É mais uma do GZ Tô dando uma de Carlinhos Maia Tô dando uma de Carlinhos Maia História e vai caralho Disseram que quanto mais entretenimento Quanto mais assunto Mais conteúdo Você tem mais visualizações Vamos fazer esse TST Então Quer dizer Eu acho que você tem que ser um personagem No meu Instagram Né não, véi? Tipo você e Sprat Tá ligado? Tipo o Carlinhos Tem a vila dele lá Com os personagens dele Você tem que criar um da gente Que a gente vai explodir na internet também Fazer até stand-up Fora o show da gente É sério, misericórdia A gente pega uns personagens Eu, você e Sprat Porquinho Porquinho é engraçado também É, meu pai Com corrente agora da vila, viu? Concorrente Respeita, viu, Carlinhos? Respeita Disseram que aquela foto Que eu postei ontem Foi forçando Aí, ó É isso, pai Respeita o IG Pô, já Mas poderia esquecer Que hoje é dia do músico É, o que seria de nós sem a música Seria de Na verdade Seria da música sem os músicos Né? Parabéns especial para todos os meus Né? Toda a minha banda Incrível Que eu sou fã E para vocês Amigos músicos Também Que não trabalham comigo Mas que eu admiro e respeito Feliz dia do músico Para nós Família, estamos chegando A um milhão De streams Exatamente Na música Crush Blogueirinha Pô, vamos chegar A um milhão Logo Por favor Hermanitos Hermanitas E além de vocês ouvirem esta canção Eu peço saber que vocês me sigam no perfil Tem diversas playlists do GG lá Tem playlists para treinar Tem playlists para você curtir um churrasquinho com os amigos Tem playlists para você namorar Enfim Tem playlists para você Enfim Esse vídeo aqui Vai especial Para Marcelo Brito Fala muito Aí, ó Vem, ó Aí, Marcelão Contagem regressiva, pai Conta aí pra mim Conta aí pra mim Ei 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 Ih Ih Família Vou aproveitar aqui Já votei mais, né Na maresia Se dava cheia de energia Fazendo os stories Pô, fiz 30 minutinhos de escada A escada é pra moer, velho Enfim Vou aproveitar e falar a agenda do final de semana Eu Amanhã estarei no Baile da Santinha Que já vai esgotar Lá em Campos Goitacazes É com Rio de Janeiro aqui Amanhã Sábado tem pagodinho Em Salvador também Explodido Na Arena Fonte Nova E domingo Tem dobradinha do GG Primeiro Feira de Santana No Festival Explodido E depois Camaçari No Boulevard Sunset Então vem com o gigante Porque vai ser incrível Alô feira Alô Camaçari Tô chamando Tô chamando Olá meu irmão Johnny Wow Muito obrigado Por ouvir meu sonho Estou muito, muito feliz Estou orgulhoso Desculpa, desculpa, mano Eu não falo inglês Desculpa, desculpa Obrigado Muito obrigado Tchau, tchau Meu irmão Tchau, tchau Tchau Tchau